Precisava do desodorante pra vender Eu não já disse já Precisava do produto pra vender E eu não errei Brota, brota É mais uma do fluxo de rua Caralho Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão O juro desci lá pra favela Com a intenção de arrastar ela O DJ que me falou Que a piranha é esperta O DJ que me falou Que a piranha é esperta Chame ela pras ideias Ela mandou o papo reto Passa tempo pedileto É sexo 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 Oi já fudeu lá na Marconi Já fudeu lá no Elipa Já fudeu no 17 Tirou os menor do sério Sexo 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 Oi sexo Sexo Então faz o movimento Já cai suas amigas juntas Bota a mão no joelhinho Sacode no meio da rua Chia-chuca Chia-chuca Faz o movimento no peru que te machuca Chia-chuca 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 Chia-chuca